Um ônibus foi incendiado no início da manhã de hoje em uma localidade conhecida como Cresce, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. Suspeitos armados invadiram e atearam fogo no veículo, causando terror na população. Uma linha de investigação sugere que a ação teria sido represália ao confronto de policiais e criminosos no bairro de Valéria. Bombeiros militares do 7º Batalhão de Vitória da Conquista fizeram resgate de uma vaca prenha que caiu num buraco de 7 metros de profundidade. Isso aconteceu no distrito de Iguá, zona rural do município. O local acidentado impediu a chegada da viatura Alto Guincho e os agentes tiveram que usar um caminhão-pipa da prefeitura. Após o resgate, o animal foi devolvido ao tutor. Mais de 1.150 maços e carteiras de cigarro foram apreendidos na manhã de hoje em uma caminhonete em Juazeiro. Os militares deram um flagrante e constataram um crime de contrabando. No total, 176 mil unidades de cigarro estavam sendo transportadas. O aparecimento de novas manchas de óleo no litoral baiano completou cinco dias e continuam as análises de amostras. O resíduo foi identificado em pelo menos sete praias em Salvador e em seis outras cidades. O oceanógrafo e professor da UFA Guilherme Lessa vê indícios de que as manchas de óleo são semelhantes às que apareceram na costa baiana em 2019. É bem provável que seja, não foi feito, até onde eu sei, nenhum teste químico pra avaliar a assinatura desse óleo, mas as amostras que foram coletadas, algumas amostras que foram coletadas em Léus no início do ano, indicaram ser o mesmo óleo que chegou aqui em 2019. Obrigado.